Olá amigos do meu canal no YouTube, eu me chamo Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o unboxing e o primeiro voo do meu DJI Spark. Eu comprei numa viagem para Miami, comprei lá por 350 dólares, mais impostos saiu por mais ou menos 370 dólares, então mais ou menos na cotação da época uns 1300 reais, ele aqui custa bem mais caro do que isso, mais ou menos 2300 reais aqui no Brasil. Então esse cara aqui é a realização de um sonho de criança que eu tenho, eu sempre quis possuir carros a controle remoto, avião a controle remoto, então eu só pude realizar agora, depois de adulto, tá? Então a gente vai abrir a caixa dele e vamos apresentar neste vídeo também o seu primeiro voo, tá bom? Então a caixa está aqui lacradinha, eu não comprei o Combo Fly More porque era caro, né cara? O Combo Fly More não dava para eu pagar. E o Combo Fly More traz, além do drone, controle, baterias extras, né? Só que eu não podia comprar esse Combo, eu comprei simplesmente o Spark, né? Ele pode ser controlado por gestos e ele também pode ser controlado com a ajuda do celular. Eu sei que ele, sendo controlado por gestos ou com o celular, ele não vai tão longe quanto ele vai com o controle, né? Mas foi o que eu pude comprar, então vamos desfrutar dele mesmo assim, eu tenho certeza. Ele filma em Full HD, não eu filma em 4K, mas para mim, tenho certeza vai ser o suficiente, tá? Então ele vem aqui, tem essa caixinha aqui, aqui, acabou, dentro da caixa não tem mais nada, eu vou guardar a caixa com certeza, certo? Aqui dentro não tem mais nada, o que tem aqui? Aqui deve ser o carregador, né? Spark Instructions, né? Instruções aqui do Spark. Vamos, eu vou guardar isso aqui por um momento, vamos tirar ele daqui, né? Aqui um lacrezinho aqui, esse aqui eu acho que você corta assim, né? Pois é, cara, eu quero muito levar esse Spark para passear nas viagens que eu fizer. Tenho certeza que ele vai proporcionar lindas imagens. Isso aqui é uma caixinha de isopor, viu? De isopor. Deixa eu ver se é assim mesmo, que é para abrir. Vamos abrir assim, né? Olha, olha que beleza, cara. Que coisinha linda, cara. Esperei muito esse momento, está aqui o drone, cara. Tem aqui esse saquinho aqui de sílica, tá? A gente pode abrir aqui e tal. Vamos tirar os plásticos, né? Aqui é Power On and Off. Eu já sabia, já vi muitos vídeos como este aqui, né? A gente tira esse plástico aqui. Dá para depois jogar, essa bateria sai. Tá? Deixa eu ver se vai tirar. Pronto, a bateria sai. Com certeza a gente tem que botar para carregar, né? Antes de usar. Eu acho que eles não entregam o drone já com a bateria carregada, né? Aqui tem sensores, né? Para evitar de bater, de colidir. Com alguma coisa na frente do drone. Está aqui a camerazinha dele. Cara, tão delicado, cara. Vou curtir muito brincar com esse drone. Vou curtir muito. Sensores aqui embaixo, né? Ele pousa na sua mão. Você pode controlar por gestos, né? Então, feito o unboxing. Agora eu vou colocar para carregar. E é uma pena. Eu vou ter que esperar, né? Enquanto ele carrega. Mas vocês vão ver logo na continuação desse vídeo. O seu primeiro voo. O que tem mais aqui na caixa? Eu acho que isso aqui são hélices reservas. Quer ver? Hélices reservas são bem-vindas. Ó. Algumas hélices reservas. Só mais duas, né, cara? Em outra oportunidade, eu quero comprar o controle, né? Para usar o controle dele. Para que ele possa voar mais longe. Agora, tem que baixar o app no celular. Ah. Eu ia passando sem mostrar isso aqui, né? Nem estava abrindo isso aqui. Que unboxing é esse? Que a gente não abre tudo, né? O que tem aqui? Temos aqui, ó. Um cabo. Esse é um cabo micro USB, né? É. Cabo micro USB. A gente vai acumulando um monte desses. Tudo que a gente compra vem com um cabinho desses. Né? Eles deveriam dar uma opção de desconto se a pessoa comprasse e não quisesse o cabo micro USB, né? Aqui os manuais. Alguns idiomas aqui, alguns idiomas, tá? Tem alguma coisa aqui no fundo, cara. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. Eu quero ver. Tem alguma coisa lá embaixo. Ah. Finalmente eu consegui tirar o adaptador de tomada, né? No padrão americano. Mas dá pra usar aqui também. Tomara que isso aqui não seja 110 volts. Não tem nada escrito aqui. Mas eu acredito que deve ser bivolt. Ainda eu vou ler sobre o Spark. Então, é isso aí. Vamos passar agora para a parte do vídeo em que a gente testa o drone. Gente, eu estava muito ansioso para começar a usar o drone. E eu tive a péssima ideia de tentar usar aqui no quintal da minha casa. E foi muito louco. Foi muito tenso, cara. Não faça isso. Aqui tinha vários fios de varal. Muros muito próximos. Eu ainda consegui tirar essas fotos aí. Fiz um vídeo quase à noite, cara. Não é uma boa ideia. Então, eu vou mostrar para vocês agora a filmagem que eu fiz no dia seguinte. Que, na verdade, é hoje. Quando eu estou gravando esse áudio aqui. No dia 19 de 3 de 2018. Que aí eu fui para um campo e foi muito melhor. Acompanhe. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Espero fazer mais gravações com o Spark nas viagens que a gente fizer aqui pelo Ceará. Deixe um comentário aí, você conhece o lugar onde eu gravei este vídeo? Bom, a gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!